E aí, um episódio importante, no quinto ano de medicina, o Rogério tomou um tiro no assalto, um tiro, um roubo de carro, um tiro a queima-roupa, foi assaltar o bonitão ali e tal, que fez exército, tava tudo em cima, o bichão saiu na mão com o cara armado, você tem noção? O cara, eu saí do carro, galera, saí do carro, saí no palco o cara, o cara com uma 38, totalmente fora da realidade, só que o que acontece, eu tenho uma justificativa, eu olhando assim na treta, eu vi, eu achei que fosse uma réplica, eu olhei e falei, cara, o cara quer assaltar, essa porra aí não é de verdade, porque eu fiz curso de tiro e tal, e tal, falei assim, isso aqui não é. E aí, no que eu sou aqui, o cara caiu no chão, aí eu entrei no carro pra fugir, o cara, pau, queima a roupa ali, aí pegou no braço, foi fratura exposta do braço, e a bala se alojou no coração, perto, aqui no tórax, que eu tenho ela até hoje, né? Ah, não tirou, não, ficou lá. Então, não tirou, eu fiz lá no, eu tive um acompanhamento máximo lá no Ciro Libanês, e a equipe chegou pra mim e falou assim, olha, você é um futuro médico, existe um tratamento, que a gente chama de conservador, que não é cirúrgico, não põe pino, não põe nada, põe uma tipoia e deixa o braço imóvel por três meses, só que assim, pra tomar banho não podia mexer, tinha que alguém segurar, tinha que, tinha, até pra dar aquela balangada, tinha que alguém te ajudar, entendeu? Você não podia mexer, porque senão não se ficava direito, né? Não formava o calo ósseo, né? E aí, meu, eu tava no quinto ano de medicina, no final, outubro, prestes ali a acabar, eu tava no final ali, no estágio, no Emílio Ribas, hospital Emílio Ribas, cara, e foi bem o braço que eu escrevo, né? Eu tive que aprender a escrever do outro braço, me ajudaram, meu pai me levava todo dia de Santo André pro Emílio Ribas, um baita esforço, aliás, família é tudo, galera, dê valor às suas famílias, vocês podem não gostar, o pai pode ser ausente, a mãe pode ser ausente, abraça os pais, o sangue veio dos pais, você tá aqui por causa deles, né? Eu acho que começa daí a pegada, gostando ou não, no mínimo é o respeito, é a obediência, né? É a sinceridade, é o mínimo que deve ser transmitido pros pais. Aí, cara, eu passei no estágio com um 10, lá no Emílio Ribas, superei, porque teve, obviamente que eu não tirei 10, obviamente que a galera, os professores, viram um puto empenho do cara fudido, né? E realmente deram a nota 10, numa somatória de fatores, né? Bom, enfim, e nesse período, turma, foi a primeira fase marcante que vale a pena passar pra vocês. Quando você tem um posto de nível, um CEO, ou você tem um posto socioeconômico elevado, nasceu em berço de ouro, o cara tem tudo, tem dinheiro, faz todas as viagens, compra tudo, o cara tem uma certa arrogância em natura, né? Isso é natura. Acho que, assim, se eu tivesse, eu também teria. Eu não culpo, eu acho que a circunstância faz você não enxergar o seu próximo. Primeiro ponto. Segundo, um cargo elevado, né? Um CEO, o presidente, o chefe de hospital, um coordenador de médicos, o próprio médico, de uma maneira geral, o cara já nasce com o rei na barriga, né? Tem até a piadinha que somos semideuses, né? Uma piada interna lá, né? E é ridículo, porque primeiro não tem uma matéria médico-paciente pra gente aprender a tratar um paciente. São alunos, a grande maioria tem grana, né? Não conhece, nem sabe limpar a bunda direito, fala o português claro, porque a galera tá em berço de ouro, tem um empregado que limpa a bunda do cara, entendeu? Ele não sabe a realidade, o cara não sabe a realidade. E o cara vai cuidar de doente, e o cara vai cuidar inicialmente no postinho, lá na Tiririca da Serra. O cara vai lidar com pessoas calejadas, né? Pessoas que já levaram pedradas, pessoas que a mídia passa a imagem que o médico é folgado, que o médico não se empenha. Então, quer dizer, tinha que ter essa matéria, né, Sandra? Tinha que ter essa praia. Gente, vamos saber, vamos tratar sim o paciente, vamos ter uma tolerância, vamos usar uma linguagem diferente, enfim. E nesse tiro que eu levei, eu fiquei três meses dormindo sentado, como eu tô aqui, numa poltrona, porque não podia dobrar o braço, né? E nesses três meses, galera, eu pensei realmente, assim, quem é o Rogério? Primeiro, por que que eu não fiquei paraplégico? Por que que eu não perdi o movimento, pelo menos do braço? E por que que eu tô vivo? Porque a bala alojou perto do coração. E só não foi porque parou na fratura do braço, né? Nossa, que forte. Se não fosse o braço, ia direto, porque aí foi a queima-roupa. Então, assim, daquele momento, até aquele momento, o Rogério era o playboyzinho. Era o playboyzinho, era a nata ali que tinha tudo, que os pais davam tudo com muito esforço, não tinha nada esbanjando, mas meus pais davam comida e tiravam deles, mais ou menos assim. Então, o Rogério sempre teve tudo, agradeço de coração meus pais, mas assim, com sacrifício, né? Eles não tinham e davam pra mim tudo. E aí, naquele momento, eu falei, eu tenho uma missão, né? Eu tenho que ser igual a galera, eu tenho que ser da galera. Então, eu comecei a ser muito mais sensível, muito, assim, aquele nariz começou a baixar, né? Começou a baixar e eu fiz um pacto com Deus, com essa força maior, né? Que cada um dá o nome que quiser, dizendo que assim, eu vou ser teu servo até meu último suspiro, né? Se eu tiver condição de ter um resort, ter muita grana, tal, joia. Se eu tiver saúde, que é o principal, joia. E se eu conseguir manter minha família pelo menos estável, eu quero ir até o final na luta pelas pessoas que não têm acesso. Isso por você. Que coisa legal, né? Então, foi a primeira fase da minha vida, quinto ano, final do quinto ano. Isso é importante, né, Rogério, que uma coisa que foi tão dramática, né? Porque você ficar, você chegou muito próximo da morte, né? Muito próximo, né? E realmente a cabeça da gente dá uma balançada, né? Dá uma balançada muito forte. Ficar três meses imobilizado, dependendo das outras pessoas e tal. Não, dormindo sentado que era foda. Você imagina dormir três vezes sentado, sem poder mexer. Assim, nada. É foda, é foda. E aí, galera, beleza? Gostou desse trechinho, desse trailer que nós fizemos, dessa entrevista que nós fizemos essa semana? Vocês vão curtir muito. Vai no canal, né? Se você curtiu esse trechinho, vai no canal, vai ter o vídeo inteiro lá e diversas outras entrevistas. Clique, assistam, compartilhem, se inscrevam e é isso aí. Nós estamos aí para apreciar, para contar as histórias desses vários empresários brasileiros, esses vários artistas, esses vários jogadores. Atletas. Então, o que a gente quer realmente é trazer uma diversão e trazer conhecimento para vocês. Curtam, façam, se inscrevam. É nóis. Valeu.